Fiquei meditando Pensando num canto sozinho Pensando em tudo o que me aconteceu Em toda a minha vida ao longo do tempo Em todas as vitórias que Deus já me deu Eu vejo em mim tanta fragilidade Fraquezas, defeitos que é de fazer dó Deus olha pra mim e também vê o mesmo Sabe que eu não passo de um pouco de pó Mas eu te amo Mas eu te amo Eu fiquei pensando no que te daria Pelos benefícios que já recebi O ouro do mundo não te pagaria E como eu te daria o que pertence a ti Não posso te dar o que já é teu Mas posso tomar uma decisão Eu vou te adorar o resto da vida Te entregar pra sempre o meu coração Sei que não mereço Ter o teu carinho Também reconheço Que eu sou fraquinho Mas eu te amo Mas eu te amo Amar Ele me amou Perdão Me concedeu Pecados Ele apagou A vida Ele me deu Amar Ele me amou Perdão Me concedeu Pecados Ele apagou A vida Ele me deu Me deu Sei que não mereço Ter o teu carinho Ter o teu carinho Também reconheço Que eu sou fraquinho Que eu sou fraquinho Mas eu te amo 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 Eu nunca vi um crente desmorecer Deus estando ao seu lado Eu não conheço Deus como meu Deus E nem um justo derrotado Eu nunca vi o mal prevalecer Quando meu Deus se levanta E quando a vitória está chegando A tristeza vai embora E de alegria O crente canta A vitória está depois da muralha Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Eu nunca vi um homem não tremer Quando a voz de Deus ecoa E nem uma condenação terá Um alguém que ele perdoa Eu nunca vi demônio suportar Quando a glória de Deus desce Crente canta, clama, o mal suplanta Deus do trono se levanta E o inferno estremece A vitória está depois da muralha Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer A muralha hoje vai desabar A vitória está depois da muralha Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer A vitória está depois da muralha Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Você não pode desistir Eu queria que você fechasse os seus olhos E cantasse comigo esta canção Com toda a força da tua alma Com toda a força do teu espírito Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Agora você nos ajuda Eu louvarei seu nome Eu louvarei seu nome A alegria e odiador Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor, Ele é rei, eu louvarei ao Senhor. Com alegria e honra a cor, cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, Mesmo que não haja chuva sobre a terra, Mesmo que não haja ovelhas no curral, Mesmo que na terra sobrevenha o mal, Eu louvarei a Ele na paz ou na guerra, Eu louvarei Seu nome enquanto se vê, E quando aqui da terra eu desaparecer, Nem mesmo assim o meu louvor encerra. Todas as vozes juntas! 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 Quando a figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Eu louvarei a ele na paz ou na guerra Eu louvarei seu nome enquanto viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor na bebi orador Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor na bebi orador Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é rei Eu queria que você fechasse os seus olhos E levantasse as suas mãos pro céu Procure entrar na esfera espiritual Porque você é constituído também de Espírito Bendito é o nome do Senhor para sempre É com as mãos levantadas que nós honramos E glorificamos o nome dele que levantou As mãos na cruz com nós Eu louvarei ao Senhor na bebi orador Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é meu salvador Dia é meu Senhor Ele é r투 com nós Ele era meu Senhor Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é rei Mestre, a tempestade se aproxima As ondas estão ficando violentas O mar está ficando sem controle Deste jeito o barco se arrebenta Já estou sentindo o vento frio A embarcação vai afundar Filho, tanto que eu te ensinei Como deverias confiar E os meus milagres te mostrei Para tua fé multiplicar Você, o marco e o marco e eu que fiz E só vai sucumbir se eu fechar Aquele que está no barco É poderoso, é poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando, resmungando Homem de toda fé É poderoso No barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita De tsunami não inunda Deixa o barco balançar Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré As vezes as lutas da vida Nos levam a esquecer De quem está conosco no barco Mas saibam Que no barco que Jesus está Jamais vai afundar Aquele que está no barco É poderoso, é poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Porque fica murmurando Reclamando, resmungando Homem de toda fé No barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita De tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Eu fico o tempo todo pensando no céu Como será esse lugar divino E a face do Senhor Como será? Deve ser muito lindo É como um sonho Imagino-me no céu Imagino-me no céu Vendo a face do Senhor Deve ser lindo Bem mais que uma flor Não dá pra comparar Não dá pra comparar Mas dá pra imaginar Sim Eu vejo o Senhor pela fé Mas quero vê-lo assim Mas quero vê-lo assim como ele é Ah, 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 ah Eu quero ver Vou voar Vou voar Vou atravessar este véu E vou andar com Jesus lá no céu Ah, ah, ah Eu quero ir A qualquer momento eu sei Eu vou te encontrar É como um sonho Não me canso de esperar Eu sempre imaginei Voar contigo Voar contigo eu sei Sim Eu vejo o Senhor pela fé Mas quero vê-lo assim como ele é Ah, ah, ah Eu quero ver Vou voar Vou atravessar este véu E vou andar com Jesus lá no céu Ah, ah, ah Eu quero ir Eu sei Do sonho eu vou acordar E com o Senhor então Estarei, cantarei, viverei e ficarei É como um sonho É como um sonho lindo Ah, ah, ah O amor Sim, eu vejo o Senhor pela fé Ah, 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 ah Eu quero ver Vou voar, vou atravessar este véu E vou andar com Jesus lá no céu Ah, ah, eu quero vir Ah, eu quero ir Eu sei, é como um sonho Podemos ver que as profecias Estão se cumprindo Tudo que um dia Jesus falou Está acontecendo O que aconteceu com Jesus lá no templo Em Jerusalém Há muito tempo está acontecendo Nos nossos também Estão esquecendo do céu E focados aqui Estão pensando que o meu Jesus não vem mais Estão juntando tesouros que ficam na terra Mas a juntar tesouro no céu Quase ninguém quer mais O que impera é a falta de amor E a hipocrisia Estão brincando Estão zombando Do Deus poderoso Estão fazendo do santo Uma mercadoria Eles não sabem que isso É tão perigoso O que alguns chamam de igreja E de obra de Deus Nem se parece com aquilo Que Jesus falou Mas muito em breve Eles todos irão Descobrir E quem mudou Foram eles Meu Deus não mudou Deus não mudou Deus não mudou Deus não mudou Ele não mudou Suas palavras Suas palavras ecoam Na eternidade E de obra de Deus Deus não mudou Deus não mudou Deus não mudou Deus não mudou Tudo que Ele falou é a pura verdade Meu Deus não mudou Meu Deus não mudou Suas palavras ecoam na eternidade Deus não mudou Deus não mudou Tudo que Ele falou é a pura verdade Os homens foram quem mudaram Meu Deus não mudou O que Ele falou é a pura verdade Quero te adorar Levando o cativo Alma, corpo e pensamento Quero me prostrar diante de Ti Neste momento Esquecer o mundo e seu labor Quero me entregar Sem me preocupar com o que possa acontecer Sem ser egoísta e só pensar em receber Ser um verdadeiro adorador Quero te adorar E dizer pro mundo que Tu és O meu tesouro Que és para mim mais que a prata Bem mais que o ouro Por favor aceita o meu louvor Recebe a nossa adoração, Senhor Recebe a nossa adoração, Senhor Recebe como cheiro suave de um holocausto vivo Quero te adorar E entregar meu corpo Como o holocausto vivo Entoar um canto Um louvor mais expressivo No altar rasgar meu coração Quero te adorar Numa atitude De profunda alegria Como se não fosse existir Nem mais um dia Me abandonar em Tuas mãos Quero te abraçar E gritar bem alto Tu que te amo, meu Senhor Quero ser pra sempre um verdadeiro adorador Te louvar de todo coração A minha alma se aquece A minha alma se aquece De Ti me aproximando O meu espírito cresce Te adorando Te adorando Te adorando Te adorando Te adorando O meu espírito cresce Te adorando Te adorando O meu espírito cresce De ti me aproximando O meu espírito cresce Te adorando Te adorando Te adorando E era um grande vale no deserto Muita poeira e uma grande sequidão E dentro deste vale Muitos ossos Sequíssimos Sequíssimos E ouvi uma voz Que me ordenara A voz do rei O maior imperador Dizendo profetiza A estes ossos Sequíssimos Sequíssimos E eu obedeci Aquela voz Profetizei Soltei a voz da imensidão E fiz como o Senhor Me ordenou Ao vale Ao vale E eu obedeci Aquela voz Profetizei Soltei a voz da imensidão E fiz como o Senhor Me ordenou Ao vale Ao vale E houve um reboliço Em todo vale Um grande exército No deserto Se formou E Deus me ordenou Mais uma vez Profetiza A vida E pelo espírito E pelo espírito eu Profetizei E veio vida Aquela grande multidão E era um exército Poderoso Poderoso Convida 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 Eu vou profetizar Na sua vida E um milagre Agora vai acontecer O espírito de Deus Virá com vida Sobre você Sobre você Sobre você Sobre você Sobre você Vale Deus Sustentos Me escute em ti Ouvir Ouvi a palavra Do Senhor E em nome do Senhor Receba a vida Agora 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 O vale Deus Sustentos Me escute Ouvi a palavra Do Senhor E em nome do Senhor Receba a vida Agora 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 Vale Deus Sustentos Me escute Ouvi a palavra Do Senhor E em nome do Senhor Receba a vida Agora 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 Quem achava que eu não tinha Ninguém pra me defender Se enganou redondamente O Senhor Onipotente Não me deixa perecer Debaixo das suas asas Estou mesmo protegido Ninguém mexe Ninguém mexe Ninguém pode condenar Nenhum dos seus escolhidos Se ele está comigo Eu sou forte Se ele está comigo Estou seguro Ando por cima das águas Salto por cima dos muros Se ele está comigo Eu não temo Porque sei que ele não falha Atravesso o mar vermelho Dentro, dentro, dentro da fornalha Se ele está comigo Eu sou forte Se ele está comigo Eu não temo Se ele está comigo Eu não temo Porque sei que ele não falha Atravesso o mar vermelho Dentro, dentro da fornalha Se não fosse o meu Deus Qualquer um me venceria Minha força Minha força é tão pequena Minha fraca estrutura Sei que não aguentaria Mas meu Deus está comigo Não tenho medo Não tenho medo De nada Anjos fortes me protegem O Deus Todo-Poderoso Não me deixa faltar nada Se ele está comigo Eu sou forte Se ele está comigo Estou seguro Ando por cima das águas Salto por cima dos muros Se ele está comigo Se ele está comigo Eu não temo Porque sei que ele não falha Atravesso o mar vermelho Dentro, dentro da fornalha Se ele está comigo Eu sou forte Eu sou forte Estou seguro Estou seguro Salto por cima das águas Salto por cima dos muros Se ele está comigo Eu sou forte Eu sou forte Eu sou forte Estou seguro Estou seguro Atravesso o mar vermelho Eu entro dentro da fornalha Entro dentro da fornalha Entro dentro da fornalha Entro dentro da fornalha Fornalha Sei que não mereço o teu cuidado Sei que não mereço o teu socorro Mas me sinto fraco, impotente Eu sou pequeno e sou carente E sem ti eu sei que morro Eu não posso caminhar sozinho Vem, Senhor, me toma pela mão Eu sei minhas fraquezas são demais Eu não mereço ser teu filho E nem mereço teu perdão Mas eu te amo Mesmo fraquinho E não te deixo Porque preciso do teu carinho Fica comigo Fica comigo Senhor Jesus Eu sou pequeno, sou fraquinho Mas não saio do caminho E nem deixo a minha cruz Eu quero confessar que tenho errado Tenho tropeçado em meu caminho Mesmo assim não tens me abandonado A tua vara e o teu cajado Me consola um papaizinho Mesmo sendo cheio de defeitos A tua compaixão me alcançou Tu conheces bem os meus fracassos Mesmo assim me põe nos braços Mesmo assim me põe nos braços Mesmo assim me põe nos braços Me põe nos braços Fica comigo Fica comigo Senhor Jesus Sou pequeno, sou fraquinho Mas não saio do caminho E nem deixo a minha cruz Mas eu te amo Mesmo fraquinho E não te deixo Porque preciso do teu carinho Fica comigo Senhor Jesus Eu sou pequeno, sou fraquinho Mas não saio do caminho E nem deixo a minha cruz É, é, eu sou fraquinho Mas não saio do caminho E nem deixo a minha cruz Mas não saio do caminho E nem deixo a minha cruz E nem deixo a minha cruz Deus está cansado de homens inúteis Que são famintos de glória e poder Da falsidade, do ódio e da hipocrisia Deus está cansado da grande ganância Que tem assolado alguns homens de Deus Que tem riqueza Que tem riqueza mas vivem Uma vida vazia Uma vida vazia Deus está cansado de ver as intrigas A iniquidade e a falta de amor De ver no meio da lama O seu nome invocado Deus está cansado de algumas estrelas Que brilham na terra Mas não são do céu E se esquecem que Deus Está nas coisas pequenas Deus está cansado do culto vazio Do sacrifício sem entendimento E de pregações vazias Jogadas ao vento Deus já cansou do sensacionalismo E das mentiras faladas em seu nome Pelo poder e o dinheiro O seu nome é trocado Deus está cansado Deus está cansado Deus está cansado Está cansado E quando Deus se cansa Alguma coisa acontece Mar vermelho abre Faraó desaparece Ofni e Phineas tocam a arca E são eletrocutados Quando Deus se cansa Quando Deus se cansa O rei come caminho Fogo consome Sodoma e Gomorra Por um momento ele esquece A misericórdia 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 A Deus Os sinais dos tempos já nos mostram Que Deus está cansado O que nos resta agora? Adorá-lo Enquanto é tempo Então adore Glória A Deus Seja a glória Aleluia, 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 Aleluia Adeus, seja a glória E quando Deus se cansa alguma coisa acontece Mar vermelho abre, faraó desaparece Mófine e Phineas tocam a arca e são eletrocutados Quando Deus se cansa o rei come capim Fogo consome, só toma e concorra Por um momento Deus esquece a misericórdia 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 Tem que se dobrar Nem a fera pode a ele suportar Fera de balança muda de lugar Não há quem possa resistir A mão de Jeová A ele não se suborda Não respeita a posição Não se compra com dinheiro Por uma razão Ele é o dono da prata Dono do ouro também E ninguém pode sequestrá-lo Não teme a ninguém O seu trono é muito alto E ninguém pode subir lá Há alguém que quis tomá-lo E já desceu de lá E jamais terá remédio Para sua transgressão Para sua transgressão Ai, de quem ofende a Deus E cai em sua mão Oh, 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 oh Não há quem consiga dele se livrar Seus olhos estão em todo lugar A ele todos os joelhos Tem que se dobrar Nem a terra pode a ele suportar A terra de balança muda de lugar Não há quem possa resistir A mão de Jeová Oh, 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 oh Não há quem consiga dele se livrar Seus olhos estão em todo lugar A ele todos os joelhos Tem que se dobrar Oh, 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 oh Nem a terra pode a ele suportar Terra de balança muda de lugar Não há quem possa resistir A mão de Jeová Não há quem possa resistir A mão de Jeová Não há quem possa resistir A mão de Jeová Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E opinaram por libertar o ladrão E condenaram a ser crucificado Jesus Fazendo apologia ao pecado e à injustiça Condenando o justo a uma dura cruz Jesus, ô barra paz, quem morre, quem morre Jesus, ô barra paz, quem vive, quem vive O povo escolheu Jesus, ô barra paz, quem morre, quem morre Jesus, ô barra paz, quem vive, quem vive Mas eu escolhi Senhor da minha vida Pra ser glorificado De que lado você está? De qual multidão você faz parte? Ainda continuam condenando a Jesus A multidão ainda continua a gritar Pilatos continua ostentando o poder Dinheiro continua em primeiro lugar Mas o Senhor não está mais crucificado Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou Não está mais sujeito a nenhum julgamento Ele reina para sempre Ele reina para sempre Ele é Senhor Mas o Senhor não está mais crucificado Ele ressuscitou Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou Não está mais sujeito a nenhum julgamento Ele reina para sempre Ele reina para sempre Ele é Senhor Jesus, ô barra paz, quem morre, quem morre Jesus, ô barra paz, quem vive, quem vive O povo escolheu Jesus, o galileu Jesus, ô barra paz, quem morre, quem morre, Jesus, ô barra paz, quem vive, quem vive Mas eu escolhi Senhor da minha vida Pra ser glorificado Mas eu escolhi Senhor da minha vida Pra ser glorificado Entoarei louvores Não cessarei Não cessarei Meu canto Não pouparei A carne Mesmo nado Pra o meu Senhor Eu canto Não pouparei Não pouparei Louvores Não cessarei Meu canto Não pouparei A carne Mesmo nado Mesmo nado Meu Espírito Meu Espírito é de adorador Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Senhor Te adoro Senhor O fogo arde no meu coração Uma alegria invade o meu ser Eu não consigo controlar a emoção Meu desejo é saltar e correr Há uma chama que queima por dentro Por isso eu não posso parar Vou aproveitar o momento Vou adorar Eu não consigo Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder Meu Espírito é de adorador Te amo Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Senhor O fogo arde no meu coração Uma alegria invade o meu ser Eu não consigo controlar a emoção Meu desejo é saltar e correr Meu desejo é saltar e correr Há uma chama que queima por dentro Por isso eu não posso parar Por isso eu não posso parar Vou aproveitar o momento Vou adorar Vou adorar Cantando Cantando Dolores Adeus Adeus Outro E o venderam A maldição Se transformou E aquele sonho Aconteceu Deus o elegeu Governador José venceu Nunca desistá Dos seus sonhos Por mais que eles pareçam Impossíveis Deus só tem vitória Pra loucos Que enxergam sempre Coisas invisíveis Nunca deixe de sonhar Pois só os sonhadores Tornam-se conquistadores Quem quer vencer Tem que sonhar Pra ter vitória Pra ter vitória Tem que lutar Sem se importar Que o inimigo Que o inimigo Seja um gigante Pegue uma funda Põe a pedrinha E profetize E profetize A queda dele Faz tua parte Faz tua parte E Deus fará A parte A parte dele Nunca desistá Nunca desistá Dos seus sonhos Por mais Por mais que eles Pareçam Pareçam impossíveis Impossíveis Deus só tem vitória Pra loucos Que enxergam sempre Coisas invisíveis Nunca desistá Nunca desistá Nunca desistá Dos seus sonhos Dos seus sonhos Deus está cansado Deus está cansado De homens inúteis Que são famintos De glória e poder Da falsidade Do ódio E da hipocrisia Deus está cansado Deus está cansado Da grande ganância Que tem assolado Alguns homens de Deus Que tem riqueza Mas vivem Uma vida vazia Deus está cansado De ver as intrigas A iniquidade A falta de amor Viver no meio Viver no meio da lama O seu nome invocado Deus está cansado Tá cansado Deus está cansado Deus está cansado De algumas estrelas Que brilham na terra Mas não são do céu Que se esquecem Que Deus está Nas coisas pequenas Deus está cansado Do culto vazio Do sacrifício Sem entendimento E de pregações vazias Jogadas ao vento Deus já cansou Do sensacionalismo Do sensacionalismo E das mentiras Faladas em seu nome Pelo poder Pelo poder e o dinheiro O seu nome é trocado Deus está cansado Tá cansado Tá cansado E quando Deus se cansa Alguma coisa acontece Mar vermelho Abre Faraó Desaparece Misericórdia 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 Então amare! Aleluia! Adeus! Seja a glória! Aleluia! 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 Seja a glória! E quando Deus se cansa alguma coisa acontece Mar vermelho abre e faraó desaparece Mófine e Phimeias tocam a arca E são eletrocutados Quando Deus se cansa o rei come capim Fogo consome, só toma e concorra Por um momento Deus esquece a misericórdia 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 Legenda Adriana Zanotto